A Cressol, de Novo Cabral, em comemoração ao dia do cooperar, que é no dia 2 de julho, fez uma campanha de doação de alimentos não perecíveis na nossa agência. A cada um quilo de alimento arrecadado, a Cressol doou mais um quilo, fazendo com que desse em torno de 200 quilos que a gente conseguiu arrecadar em doação à assistência social, que vai fazer a distribuição para famílias necessitadas. E eu, em nome da Secretaria, agradeço a parceria, muito lindo, muito legal. E então a gente vai fazer a distribuição para as famílias cadastradas e as mais vulneráveis que a gente tem no município, vai ser feita a distribuição. E eu agradeço de coração pela iniciativa que vocês tiveram, a Cressol, dá-lhe parabéns.